Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade. Com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dica GAP e reflexão sobre temas atuais que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje, vamos dar início a uma série de quatro programas que será exibida neste mês. Esta série tem como objetivo celebrar os sete anos do Grupo de Ação Política, o GAP, e apresentar para vocês, nossos telespectadores, um pouco da história, da atuação, dos desafios, das conquistas e muito mais do GAP. E para darmos início a essa série, nada melhor do que conversarmos com o fundador e coordenador do GAP, Carlos Sarid. Olá, Carlos. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer e uma honra pela primeira vez eu estar aqui, sentado no seu lugar, fazendo essa entrevista com você e dando início a essa série de quatro programas que tratarão dos sete anos do Grupo de Ação Política. Então, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço e não posso deixar de mencionar a minha alegria de ter invertido, né? Agora, como entrevistado, primeira vez que eu sinto, que eu sinto na frente do Palácio Planalto, né? O apresentador sempre fica para o lado do STF, então, ter invertido o lugar é bem interessante. Obrigada, Carlos. A gente começa do começo sempre, né? Conta para a gente um pouquinho da história do GAP. Quando realmente teve início esse projeto de Deus chamado Grupo de Ação Política? Viviane, eu gosto de voltar um pouquinho mais na história, assim, quando eu era adolescente, ainda na época de escola, né? Eu tive o privilégio de estudar numa escola cristã, uma escola que relaciona a nossa fé com todas as outras esferas da sociedade. E algo que me chamou sempre a atenção é a questão política, né? Eu sempre gostei de política e sempre busquei entender política, assim, de uma forma bíblica, né? Como que a gente pode aprender política a partir da Bíblia? E eu sempre via, né, nas igrejas como um todo, sempre discutindo política, apenas no período eleitoral. E eu lembro quando, logo depois que eu me formei na escola, né, surgiu uma ideia com um grupo de pessoas da gente fundar uma instituição, uma ONG, né? Uma Organização da Sociedade Civil. E o foco era trabalhar educação a partir de uma perspectiva cristã. E uma das bases dessa educação era a educação política, né? A gente criou uma organização para a gente trabalhar em vários locais educação política. Essa ONG chama, ela existe até hoje, né? É a UNEC, a União Nacional dos Estudantes Cristãos. Então, nós, logo no início, nós começamos alguns trabalhos, né? Eram todos voluntários, trabalhamos em algumas comunidades. E é interessante, que eu gosto sempre de mencionar, que todos os documentos, né, que a gente colocava no início desse projeto, a gente escrevia aquele versículo de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu lembro que quando a gente realmente foi fundar a instituição, a gente foi para o cartório, colocar toda a papelada lá para fundar a instituição, eu me lembro no dia que eu fui buscar esses documentos, eu estava dentro de um ônibus, né, ali na rua Goiás, eu não esqueço disso até hoje, quando uma pessoa, uma mulher se levantou no meio do ônibus e falou assim, olha, eu estava com o documento na mão, ela falou assim, olha, eu não sei para quem que eu vou falar isso, mas Deus está me incomodando para falar uma coisa. A mensagem que Deus tem é essa, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa mulher desceu, eu fiquei extasiado, assim, Deus, o Senhor está confirmando aquilo que está nas nossas mãos, que é esse trabalho de realmente não conformar, de trabalhar a educação, sobre várias perspectivas, inclusive a política, para transformar mentes, é isso que o Senhor está confirmando. E aí, nós iniciamos os trabalhos, até que chegou um momento, em 2014, em uma conversa com o pastor Richard, pastor Richard Guerra, da nossa igreja, da Lagoinha, nós falamos, pastor, nós precisamos começar um trabalho agora na igreja, com um foco maior na questão política, chamar as pessoas da igreja, para a gente discutir política, sobre essa perspectiva bíblica. Então, pastor, a ideia é a gente precisa despertar, capacitar a igreja, e depois envolvermos imobilizações, porque é isso, essa sequência de entender a importância, me preparar para o que foi colocado, e depois realmente começar a mobilizar, é o que faz a diferença. O pastor Richard recebeu de maneira muito positiva, e aí, logo depois, nós entramos, surgiu a ideia de fazer um primeiro encontro, e aí, a partir disso, o GAP foi formado. A partir disso, eu me lembro, né? Porque eu estava presente, tive o privilégio de estar presente naquele primeiro encontro, ainda em 2014, né? São sete anos aí do grupo, como mencionamos antes. E, Carlos, é muita história antes, mas muita história também nesses sete anos, né? O que que, para você, marcou mais, enquanto liderança do GAP, nesses últimos sete anos? Teve um momento especial, alguma ação do grupo que marcou a sua vida de forma diferenciada? É difícil a gente falar assim, foram tantas ações, tantas atividades que nós tivemos como GAP, mas eu posso mencionar algumas, uma que me marcou muito foi a nossa marcha pela vida, né? Em Belo Horizonte. Eu estou até com a camisa, né? Que nós usamos naquela campanha. Foi uma sugestão de projeto, né? Uma SUG que foi feita em Brasília, no Congresso Nacional, para legalização do aborto. E quando a gente viu aquilo, né? No Ministério, que trata de política a partir de uma perspectiva bíblica, todo o grupo rapidamente se indignou e falou assim, precisamos fazer algo a respeito. E a partir disso, nós bolamos um plano de ação, fizemos várias atividades, tivemos um bate-papo lá na Igreja Batista Lagoinha, né? Com transmissão aí da nossa Rede Super. Tivemos especialistas que nós chamamos para seminários. Mas nós planejamos uma marcha na cidade de Belo Horizonte, né? Com vários parceiros, né? Na Igreja Católica também, parceiros que ajudaram muito. Em torno de uma bandeira em comum, né? Que é a bandeira da vida. E nós, foi um desafio, né? Falar assim, gente, a gente nunca realizou uma marcha no centro de Belo Horizonte. A gente sairia da Praça da Estação até a Praça 7, né? Com um caminhão de som e a gente falando e chamando as pessoas, a atenção das pessoas e, ao mesmo tempo, coletando assinaturas. A gente também fez um trabalho muito grande de coletar assinaturas. E foi uma experiência, assim, que marcou muito, pelas dificuldades. A Viviane, da equipe, lembra bem das dificuldades que nós passamos. Estava tudo certo. Você que está assistindo a gente em casa, estava tudo certo, gente. A gente já tinha divulgado para todas as pessoas possíveis. E aí, quando a gente recebeu uma ligação falando que a gente não poderia mais realizar a marcha, porque haveria um outro evento que o governo estadual da época marcou. e aí nós fomos para o joelho, colocamos os joelhos no chão, oramos. Muita gente falando assim, gente, quando é assim, não adianta, nada funciona. A gente foi até eles, tentou negociar, nada aconteceu. E a única saída que nós tivemos foi abrir um mandado de segurança para que nós tivéssemos autorização. Estava tudo certo para realizar o evento. E aí, todo mundo falando assim, mais uma vez, isso não é possível. Geralmente, quando esse tipo de coisa acontece, o parecer nunca é favorável. Mas nós colocamos o joelho no chão e Deus respondeu. E a resposta veio quando o juiz colocou, olha, ninguém está autorizado a estar na praça da estação a não ser o GAP. Qualquer pessoa ou governo, quem quer que seja, que quiser ocupar esse espaço vai pagar uma multa. E quando nós vimos aquilo, nós celebramos, foi uma alegria só, foram poucos dias antes da marcha, e aí nós conseguimos realizar, e além disso, os desdobramentos, porque tantas instituições envolvidas, as assinaturas que foram coletadas, e que marcou bastante também quando nós recebemos o convite para participar de uma audiência pública no Senado Federal, que a nossa apresentadora, Viviane, representou o GAP no Senado Federal, tratando de tudo isso, de todo esse trabalho que nós desenvolvemos, e entregando as assinaturas, mais de 30 mil, né, Viviane? Foram 32 mil, eu não lembro exatamente, mas foram mais de 30 mil assinaturas que foram entregues no Congresso Nacional. Perfeito, Carlos, é tão bom, né, a gente rememorar, né, esses momentos, essas experiências, principalmente porque o nosso telespectador, quando olha para o Grupo de Ação Política, talvez ele não imagine a quantidade de batalhas que nós já enfrentamos para chegar até aqui, né, e não é fácil, querido, você que nos ouve, né, fazer algo para o avanço do reino, né, Quando a gente quer avançar, significa que a gente vai ocupar um espaço que já está ocupado, e esse espaço está ocupado pelo Império das Trevas. Então, toda ação, ela vai envolver uma batalha muito grande, né, espiritual e também natural, né, Carlos? Porque a gente precisou acionar a justiça para que a gente pudesse usufruir dos nossos direitos, que já haviam sido assegurados. E aí, Carlos, nessa, é, nesse tripé, né, que você mencionou antes, despertar, capacitar e mobilizar. Qual desses três você vê que hoje a Igreja Brasileira mais precisa, né, para que aí outros gaps, né, outros grupos que tenham essa vontade de mudar o país, possam, né, ser incentivados também a se unir a nós e trazer essa influência, esse movimento de renovação para a Igreja Brasileira? Uma pergunta excelente, é, precisa a gente entender o momento que nós estamos vivendo, né, a gente tem vivido um período, né, não só no Brasil, mas internacionalmente, de muito, do crescimento do relativismo, da distorção do Evangelho, né, hoje as pessoas, é, quando, mesmo dentro da Igreja, isso que é mais assustador, a gente percebe pessoas defendendo o aborto, né, falando assim, olha, isso é direito da mulher. Ah, eu também, eu defendo a questão da legalização das drogas, porque tem um estudo que mostra que, algo que diz favoravelmente a esse respeito, e as pessoas começam na Igreja a comprar alguns argumentos que são fabricados pelas trevas, e pelo fato de elas estarem nas igrejas, elas entendem, elas acham que, 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 isso não tem nada a ver com a fé que ela tem. Isso tem sido muito assustador, se você, que está nos assistindo, talvez, você conheça pessoas que defendem pautas progressistas, pautas totalmente antibíblicas, dentro da Igreja. Isso nos chama a atenção. Nós precisamos mergulhar nas igrejas com uma capacitação muito grande. O que que a Bíblia fala a esse respeito, a respeito de tantos assuntos como, por exemplo, o aborto? O que que, eh, nós precisamos entender, eh, em relação a essa questão da ideologia de gênero, que muitas pessoas consideram isso normal. E isso não tem nada a ver com a questão da opção da pessoa. Nós respeitamos todas as opções. As pessoas precisam ter essa liberdade. Mas é diferente da imposição de uma ideologia, né, nas escolas, no sistema educacional. Então, nós, como igreja, precisamos entender essa dinâmica. E o nosso grande desafio, respondendo a sua pergunta, é entrar hoje nas igrejas, né, estarmos, nós temos uma equipe, né, pessoas que podem auxiliar vocês a trabalhar com adolescentes, com jovens e com toda a igreja. Essas questões tão sensíveis que hoje têm sido distorcidas. E aí sim nos mobilizarmos de maneira organizada, articulada e com conhecimento. Capacitar, então, é a palavra de ordem, né? Você diria que nos sete anos de GAP, o GAP está neste momento, hoje, nesta fase em que a capacitação é, de fato, a prioridade do grupo, porque a gente, né, como são sete anos, possivelmente a gente passou aí por várias etapas, né, inclusive de crescimento, de amadurecimento enquanto ministério. Hoje, o GAP estaria nessa etapa de capacitação? Sim, sem sombras de dúvidas, Viviane. Nós estamos, é uma fase, né, nós desenvolvemos ao longo desses sete anos alguns cursos, módulos, que podem auxiliar você que nos assiste a entender mais política a partir de uma perspectiva bíblica. A discutir assuntos como esses que a gente está falando, tão sensíveis como aborto, né, como a questão da ideologia de gênero, a questão racial, da maneira como tem sido trabalhada. Entender todos esses aspectos sob uma perspectiva bíblica conectada com o ambiente político, ideológico que nós vivemos. É muito importante ter esse entendimento. E nós estamos exatamente nessa fase. E a disponibilidade hoje do GAP é exatamente essa. É estar aí com você, na sua igreja, né, com a sua liderança, com seus pastores, falando a respeito desses assuntos, treinando você, para que você tenha condições de discutir, de argumentar, e não só reproduzir um argumento fabricado pelas trevas, como a gente falou, que tem sido tratado hoje, né, principalmente dentro das universidades, e infelizmente chegado dentro das igrejas. Perfeito, Carlos. Algo que me chamou muita atenção, lá no início ainda da sua fala, né, você tem uma história que nasce ainda na sua adolescência, né. Então, o chamado de Deus que resultou, inclusive, no ministério GAP, ele nasce lá atrás, né. E algo que marcou na sua fala, para mim, acredito que para o telespectador também, é que você obedeceu, né, aquele comando. Você creu e obedeceu. O que não é tão simples, né. Muitas vezes hoje, Deus, ele nos traz a direção, e a gente coloca tantos cis, né, se não, tantos empecilhos naturais, que a gente acaba não vivendo o melhor de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a gente já está caminhando para o quase encerramento, né, deste momento nosso. Que dica que você dá hoje para o adolescente, para esse jovem, que está incomodado, né. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer ser um ator de influência na sua escola, na universidade, mas ele tem medo. Ele está receoso, porque ele está num contexto que, de fato, é completamente desfavorável, até ele mesmo se posicionar, né, como um cristão genuíno, que vai defender as bandeiras do reino de Deus. Nós vivemos um momento muito complexo, né, de muita polarização, mas, se a gente for ao longo da história, a gente sempre percebe que o cristianismo esteve em contextos muito difíceis, né, de muita pressão, isso só muda, né, ao longo da história e de locais também, mas, sempre viveu sob uma pressão muito grande. E Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus falou para tomar a cruz, né, os discípulos foram apedrejados, nunca foi dito que seria fácil. Mas, quando você toma uma posição de ser realmente uma pessoa que vai fazer a diferença, você tem que estar preparado para as pedradas, você tem que estar preparado para apanhar, você tem que estar preparado para trabalhar, para sair da zona de conforto, não é fácil, né, hoje, cada vez mais, a gente trabalha tanto, tanta coisa que a gente faz, mas você precisa de entender que não há transformação sem uma atitude diferente. Nós precisamos entender que esse posicionamento, ele é fundamental, mas ele não pode vir sem conhecimento. Por isso que os adolescentes, as pessoas que nos assistem, precisam buscar conhecimento. Quando a gente fala desse tripé, despertar, capacitar e mobilizar, a capacitação, ela é fundamental para que a gente entre com as armas certas, Viviane, que a gente entenda quais são os argumentos para a gente lutar essa guerra, entender como que a guerra cultural, ela é travada. Porque se eu entro numa guerra sem entender quem iniciou, qual que é a orientação, quais são os objetivos, eu vou me perder. Eu vou começar a reproduzir, talvez, a estratégia do próprio inimigo. Então, eu preciso entender qual é a guerra, preciso de conhecimento, e depois preciso me posicionar de maneira forte, de maneira determinada, sem medo. porque somente dessa forma nós podemos realmente avançar o reino e trazer transformação para o nosso país. E lembrando, né, que com Jesus nós somos mais que vencedores em todas as guerras, né? Sempre. Todas as batalhas nessa grande guerra, né, cultural que a gente vive. Carlos, infelizmente, o nosso tempo se encerrou. Que pena. Muito obrigada, né, pela participação aqui conosco, nesse primeiro programa da nossa série em comemoração aos sete anos do GAP. Pablo, muito bem-vindo ao nosso quadro. Qual que é a pergunta de hoje? Olá, Viviane. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui. A nossa pergunta de hoje vem daqui mesmo, de Belo Horizonte, e ela foi selecionada porque tem pontos em comum com o tema que foi abordado hoje em nossa entrevista. E quem pergunta é a Marina Batista. Ela pergunta, como eu e minha igreja podemos ser mais ativos e participantes na esfera política para ajudar nossa cidade a ser cada vez melhor? Marina, excelente pergunta. Nós, enquanto cristãos, somos chamados para influenciar a todos que convivem com a gente, na sociedade, no nosso município. Você e todos da sua igreja devem, portanto, buscar influenciar as políticas públicas e os representantes em seu município. Para isso, há várias ferramentas e instâncias de participação social, não só a nível municipal, estadual e federal. Você pode, por exemplo, influenciar os vereadores de sua cidade. No site da Câmara Municipal, você consegue acompanhar audiências públicas, as proposições legais em andamento, e ainda entrar em contato com o seu vereador com sugestões de políticas e mudanças da legislação. O mesmo é válido para a Assembleia Legislativa de cada Estado e para Câmaras dos Deputados e Senado Federal. Agora, se você quiser influenciar seu prefeito e secretários municipais ou os governadores e os secretários estaduais ou ainda o presidente e os ministros de Estado, você pode, tanto, participar de enquetes, consultas e audiências públicas por eles realizadas, como de instâncias colegiadas, como conselhos de políticas públicas, comitês, dentre outros espaços de participação. Neles, as políticas públicas são discutidas e decisões sobre elas são tomadas. Para saber mais sobre os colegiados, busque por conselhos nas páginas institucionais da Prefeitura de seu município ou do governo de seu Estado. Então é isso, Marina. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir nosso perfil no Instagram, roubagap.unec e enviar um direct para a gente com a pergunta. Cidade e a hashtag GAP Responde. Até mais. Obrigado, Pablo, por sua participação no GAP Responde. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a Dica GAP do dia. E dessa vez, quem vai trazer a Dica Super Legal para a gente é a integrante do GAP, Diana Fagundes. É com você, Diana. Dica GAP do dia. Dica GAP do dia. Dica GAP do dia. Dica GAP do dia. Vida na caminhada cristã e cidadã. E a Dica GAP do dia tem tudo a ver com o tema desse programa. A dica é o canal do YouTube do GAP. Para se inscrever e assistir todos os vídeos, basta procurar por GAP, Grupo de Ação Política no YouTube. O canal do GAP tem diversos vídeos dos programas Conexão GAP e de outros eventos que o GAP promove. Como, por exemplo, as diversas lives que o grupo já realizou com temas variados, dentre eles, Cristianismo é de direita ou de esquerda? Racismo e o movimento Black Lives Matter e a live sobre o cristianismo e direitos humanos com a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos da Maris Alves. Temos ainda no nosso canal um curso completo sobre cosmovisão bíblica aplicada à esfera política. São oito aulas que tratam desde a introdução à cosmovisão bíblica e à política e suas concepções, passando por análises sobre o Estado e governo e a organização do Estado brasileiro, até a discussão sobre políticas públicas e forma de participação social no Brasil. Repetindo, então, a Dica GAP de hoje é o canal do GAP no YouTube. Faça sua inscrição. Eu espero que você tenha gostado da Dica GAP de hoje e te esperamos no próximo programa. Até mais! Valeu, Diana! Obrigada pela participação e pela excelente dica. E agora, vamos à nossa reflexão bíblica de hoje. Vamos refletir na passagem bíblica de Mateus 16, versículos 15 a 18, que diz, E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu, então, Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Essa conversa entre Jesus e Pedro aconteceu logo depois que eles e os demais discípulos foram abordados por fariseus e saduceus. E ali Jesus foi provado por eles com perguntas que questionavam quem ele era e o seu poder. E buscavam trazer dúvida à mente dos discípulos. Aquela conversa, de fato, mexeu com discípulos e Jesus os questionou sobre quem ele era e prontamente Pedro respondeu Tu és Cristo, o Filho de Deus. A certeza e a clareza de Pedro quando a quem Jesus era levou a Jesus declarar quem também era Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Meu querido, você tem a clareza de quem você é em Cristo Jesus? É muito importante que você saiba o seu chamado, que você saiba de fato qual é o seu papel na nossa sociedade hoje. Então, reflita nesse texto. Saiba quem você é, busque em Deus quem você é. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Muito obrigada por estar conosco nesse programa e até o próximo Conexão GAP. Conexão GAP. Conexão GAP. Conexão GAP. Conexão GAP.